Eu sou o Luiz, como o Diego apresentou, eu sou engenheiro eletrônico, formado em 1998, tenho uma vasta experiência na área de embarcado, indo desde microcontroladores de pequeno porte, passando pelos ARM7, ARM9, AVR, alguma coisa de Z80. Peguei praticamente toda a evolução dessa parte de microcontrolador. E experiência em línguas embarcado, programação em C, C++ para sistemas embarcados. A primeira questão seria o seguinte, se aplica C++ em sistema embarcado, a gente demonstrou na palestra do ano passado que é possível, que é viável. Você pode aplicar C++ com cuidados especiais em sistemas embarcados a partir de um certo porte. Possivelmente você não vai conseguir aplicar em microcontroladores muito compactos, como alguns que o Daniel mostrou aí, que são simples, tem restrições às vezes até para rodar em C, tem problema para... tem pouca área de memória que pode ser usada para pilha, pouca área pré-variável. Dificilmente se consegue usar um microcontrolador de pequeno porte em C++, mas a partir de um certo porte já se consegue, já tem compiladores bastante otimizados. muitas coisas, muitas coisas dá para ser feito. E a ideia dessa palestra é compartilhar algumas experiências que a gente teve na programação de C++ para sistemas embarcados. Mostrar algumas otimizações que podem ser feitas quanto a usar um recurso ou não usar um recurso, que impacto isso pode ter, quando é bom usar um recurso, quando não é bom. Os recursos que, mandatoriamente, na maioria das vezes, não se pode usar, porque vai ficar muito pesado. E mostrar o que a programação em C++ embarcado tem de diferente da programação em C++ em ambientes mais controlados, ambientes desktop, ambientes de maior porte. Por que se usa C++ em um sistema embarcado, hoje em dia? Basicamente, as aplicações, a cada dia, elas estão evoluindo mais. Você começa, a partir de um certo tempo para cá, a ter aplicações bastante complexas, que precisam de grande modularidade, precisa de interface com o usuário, que você usar, ou C++ ou qualquer linguagem que lhe traga orientação a objeto, consegue utilizar melhor os recursos do ambiente, consegue até, às vezes, ter um código mais eficiente do que um código feito em uma linguagem não orientada a objeto, como C. você consegue ter melhor encapsulamento, controle de acesso. Eu consigo, por exemplo, se eu tenho um código em C++, que vai interagir com rede de comunicação, com barramento CAM, barramento Ethernet, a gente consegue isolar melhor as camadas, proteger melhor as camadas uma da outra, eu consigo deixar mais encapsulado, mais protegido, o que eu não quero que seja exposto externamente. Teoricamente, não sei se consegue fazer isso também, mas é uma proteção mais simples. Eu não tenho uma proteção formal, como eu tenho no C++ com os declaradores de private, public, protected, isso me dá uma proteção bem mais robusta de que eu consigo ter programando em C. Eu consigo, por meus módulos estar mais isolados, mais protegidos, eles terem uma interface publicada, conhecida, o cara que usa normalmente não vai precisar, se o código for bem escrito, conhecer muita coisa além da interface. da classe, ou do objeto que ele vai usar, ele consegue aplicar mais métodos para fazer testes de software, desde o nível de teste unitário, até teste de integração, teste de usar aqueles analisadores estáticos de código. O C++ tem uma checagem mais forte de tipos, o que protege um pouco mais quanto a erros de programação, tipo você declarar uma função para receber um char, passar um int para ela, no C vai acabar acontecendo do int ser truncado, no C++, ele checa isso mais fortemente, na maioria dos casos ele vai dar erro na compilação, você consegue pegar o erro antes, você começa a pegar mais erros em tempo de compilação e reduz um pouco a quantidade de erros que você pega em tempo de execução, até erros difíceis de pegar, você pode vir a pegar no C++, por ele ter uma checagem de tipo mais forte. Você consegue reusar melhor o código, devido a você ter herança, ter polimorfismo, ter template classes, você, de certa forma, escreve menos, se você for mexer, vai acabar mexendo em menos coisa, e se você usar de forma eficiente, seu código, além de ficar mais fácil de manter, mais fácil de testar, pode acabar ficando menor também. Você consegue ganhar mais em portabilidade entre plataformas, eu posso ter objetos exclusivos, por exemplo, para as coisas específicas do hardware, e deixar toda a parte de negócios separada em classes específicas, toda a parte de comunicação, de armazenamento. Eu não diria que no C não se consegue muito isso, mas no C++ você é mais forte. Você tem mais robustez, você consegue ter camadas mais fácil. Uma primeira orientação, fazendo uma comparação aí, você tem que ter cuidado com o lado não embedded da força. Para a gente entender melhor, quem já programou alguma coisa em C++ aqui? E quem já programou alguma coisa em C++ para embarcado? É bem menos gente, né? Aí, o que acontece normalmente? O cara que vai programar em C++ para embarcado, ele vem de uma plataforma não embarcada, normalmente desktop, em alguns casos plataforma web, onde ele não tem que se preocupar muito em economizar recursos. Ele, na maioria dos casos, não precisa se preocupar se o que ele vai fazer é eficiente no hardware que ele está usando, porque, na maioria das vezes, vai ser eficiente. Ele não precisa se preocupar se um código, embora tenha performance, fique grande. Se vai caber, numa plataforma PC ele acaba cabendo. Ele não precisa se preocupar, eu posso usar isso aqui, é melhor não usar isso, é melhor fazer assim. Tirando os casos de performance, pode ser que a performance, no caso, seja muito ruim, de um jeito melhor do outro, no caso do desktop. Ele não se preocupa com, será que eu estou alocando muita memória? Será que vai faltar memória? Pode acabar faltando, no caso extremo, de um código que esteja vazando muita memória. Mas, normalmente, ele não se preocupa. Fazendo o paradigma da força, comparando com a série de Jorge Lucas, você tem... Imagina uma pessoa que está aprendendo, ela tem o lado bom e o lado ruim. Não dizendo que embedded ou não embedded é ruim ou que é bom. Mas, ela tem um jeito que tudo é mais fácil, tudo ela consegue fazer. Às vezes, ela se desvia para um lado ruim, mas não é o padrão. E tem um lado onde tudo leva mais tempo, onde tudo precisa de mais preparação, precisa sempre estar se preocupando para não cair para o outro lado. A gente pode estender esse paradigma para o C++ embarcado também. Porque todo mundo, na sua maior parte, veio do PC, está indo para uma plataforma embarcada. O cara tem que se acostumar a usar a plataforma embarcada para não querer fazer tudo o que ele faz no PC e acabar achando que o C++ não funciona bem no embarcado. Outra coisa que acontece é que você está no PC, você não precisa se preocupar com o hardware que você está rodando. Você está no embarcado, você tem que conhecer o hardware, tem que saber as limitações que ele tem, tem que saber o que você pode fazer no seu código, você começa a precisar, além de conhecer a programação, conhecer o hardware. E o que acontece hoje no mundo todo é que dificilmente você vai encontrar um engenheiro ou uma pessoa de computação que mexa tanto com o hardware como com o software. É um cara de sistema. Aí você precisa chegar mais perto da plataforma do hardware. Você tem que começar a conhecer o que a sua plataforma pode fazer, o que ela não pode fazer. Conhecer que microcontrolador está sendo usado. Se é que ele já foi especificado, você pode talvez até ajudar o pessoal da engenharia a dizer qual o microcontrolador que atenderia, que capacidade de memória pode ter, que tamanho de palavra a CPU utiliza para representar os dados, se a sua plataforma tem unidade de gerenciamento de memória, ou se você vai ter que se preocupar em gerenciar memória, qual a frequência que o processador opera, se o seu ambiente vai ter um núcleo de tempo real ou um sistema operacional por baixo, ou se você vai ter que praticamente se preocupar em todo o acesso ao hardware, se você tem capacidade para executar múltiplas tarefas ou múltiplas threads, se tem alguma maneira de eu fazer as coisas rodarem de forma ou preemptiva ou cooperativa, se a plataforma tem um garbage collector, que no caso de eu não tomar cuidado e começar a não descartar os ponteiros que eu estou utilizando, a memória via exaurir, no caso de ter um garbage collector, isso reduz um pouco, você consegue meio que mitigar os vazamentos de memória, não é uma situação ideal também, porque acaba gerando overhead, mas você melhora um pouco. E uma coisa ideal é, desde o começo de um projeto, sempre que possível, você fazer um canal de comunicação amigável com o pessoal da engenharia e trabalhar junto. Não é interessante o cara da engenharia chegar para o cara do software jogar uma plataforma de hardware, ou vai ter que ser essa. Lá na frente, o cara, depois de ter feito milhares de linhas de código, descobri que não cabe, e ele não participou da especificação. O ideal é ter esse canal bem próximo. Uma frase que o Dan Sacks fala, o Dan Sacks é um cara que escreve muito sobre ser mais embarcado, ele fala que no caso de alguém pedir para ele criar uma equipe para montar um projeto embarcado de hardware e software, ele sendo um cara de software, ele fala que contrataria primeiro um engenheiro, depois ele. Porque os dois são importantes. Você não pode ficar meio no jogo de empurrar. é problema daqui, é problema dali, é software, é hardware. Tem que ser bem alinhado para o bem de todo mundo. O que pode acontecer também? O ambiente de desenvolvimento, debug e teste que você pode vir a usar, pode acabar, de certa forma, lhe atrapalhando. Você hoje em dia tem ambientes de desenvolvimento, depuração, teste, simulador JTAG, emulador de domicontrolador em PC. Você pode testar boa parte do seu código e depurar real time, ver valor de variável. isso pode dar a impressão de que tudo é muito fácil e que é muito parecido com o ambiente que você já está acostumado no PC. E, na verdade, você está usando alguns recursos do host e se você for utilizar na plataforma embarcada realmente, pode não funcionar exatamente daquele jeito ali. Boa parte do software, por exemplo, feito para GNU Linux embarcado, você pode, com uma certa compatibilidade de APIs, testar boa parte no Linux, no Linux do PC. Eu posso desenvolver várias classes de negócio, por exemplo, testar no PC. E, se eu não tiver conhecimento da limitação da minha plataforma, eu posso estar fazendo uma coisa que no PC não é eficiente, mas que funciona. Quando eu for para a plataforma embarcada, ou faltar performance, ou faltar memória, o sistema não funcionar corretamente porque eu confiei que era muito parecido e fiz tudo para o PC. O que é que tem que acontecer? Quando você está fazendo um software embarcado, você tem que pensar no sistema como um sistema embarcado. Cuidados com arquitetura. Você tem sempre que, quando está fazendo uma arquitetura de um projeto embarcado, levar em conta que realmente é uma plataforma embarcada. Não adianta você fazer uma arquitetura muito complexa, com herança múltipla, com muita carga em cima da arquitetura, para fazer uma coisa que você faria com uma arquitetura bem mais simples. No PC, se tende a fazer arquiteturas que o código fique mais legível, o código fique mais isolado, que eu consiga estender as coisas mais fácil. No caso do embarcado, você tem sempre que pensar na arquitetura que cabe na sua plataforma. Não adianta você querer fazer uma arquitetura linda, bem complexa, que na hora que for para o embarcado não vai funcionar corretamente. Você deve tomar cuidado também com algumas coisas que vêm do lado do PC, que você vai resolver um problema hoje. Aí você diz, vou bolar uma arquitetura que resolve o problema que tenho hoje e que eu consigo meio que antever o que pode vir no futuro e que ela já vai resolver também quando vier. É bem simples de implementar. Normalmente, você não vai acertar porque ninguém é evidente, mesmo no PC. No PC não tem grandes impactos, além de retrabalho, mas no embarcado, se a sua arquitetura for muito universal, muito complexa, pode não rodar realmente. E dificilmente, é o que a gente falou, a arquitetura dificilmente vai resolver o problema que você tem hoje e o problema que você nem sabe o que vai ter no futuro. Você tem sempre que economizar recursos e pensar em embarcado. Você não pode pensar na arquitetura do embarcado como você pensa na arquitetura do não embarcado. Outra orientação é a seguinte, sempre que possível, adiantar ao máximo os testes. Sempre que você puder estar fazendo um sistema complexo, testar o quanto antes as partes dele, fazer prova de conceito, fazer testes controlados com os módulos, para evitar de você chegar lá na frente e descobrir que o seu sistema não cabe. Você fazendo desse jeito, você consegue detectar prematuramente e diminuir o retrabalho, porque você não chegou a fazer tanta coisa antes de descobrir que não cabe. Evitar usar ambiente host, testar o máximo possível no ambiente embarcado. Fazer teste de integração, checar interdependência de recurso, concorrência por recurso. Eu posso estar num sistema onde eu tenho IO multiplexado, por exemplo, tenho um teclado e tenho uma impressora ligada nos mesmos pinos de IO. Eu não posso desenvolver o software do teclado sem saber que vai ter uma impressora ali e eu querer consumir todos os recursos e ficar prendendo a porta, por exemplo, só para mim. Tem que tomar cuidado para o sistema funcionar em conjunto com as outras coisas que as outras pessoas estão fazendo. Você ter o seu time de hardware como parceiro, compartilhar a responsabilidade, tentar especificar junto com ele a sua plataforma, sempre é bom e é melhor do que ficar comprando briga. Então, é mostrar algumas otimizações que se imaginavam há um tempo atrás que faziam alguma diferença no caso do C++ e que hoje em dia se provou que elas não fazem diferença. Porque, normalmente, o compilador que você está usando vai conhecer melhor a arquitetura de hardware do que você. Ele vai saber que tipo de operação otimizar, como otimizar, o que é mais eficiente, o que é que demora mais tempo, o que é que consome mais recurso. Então, vamos passando aqui, por exemplo, uma operação com registro. Eu tenho uma conta que eu preciso de três variáveis e eu recomendo ao compilador que elas sejam alocadas como registro. que elas fiquem exclusivas com o registrador, cada variável dessa. E, assim, eu acreditaria que melhoraria a performance do ambiente e tal. Ia ganhar desempenho. Então, os compiladores, hoje em dia, eles já estão bem espertos. Eles conseguem saber quando vale a pena, quando não vale a pena, por exemplo, usar um register. Independente do programador dizer, ele vai analisar o código, analisar o que está sendo feito naquele bloco ali. E, se realmente for mais eficiente ele usar o register, ele vai usar. Operações tipo multiplicar, é melhor fazer uma multiplicação direto ou é melhor fazer um shift? Isso aqui os compiladores também conseguem resolver sozinhos. Se a operação de shift for mais barata, se ela se aplicar naquele momento, ele vai utilizar essa operação de shift. Se, por exemplo, tivesse uma variável aqui que ele não sabe o valor na hora que ele compila, ele não ia otimizar. Eu fazendo dessa forma, o resultado pode dar o mesmo eu deslocando, mas acaba o código ficando um pouco mais ilegível. O cara vai ter que olhar e dizer, ah, ele está multiplicando por 16 aqui. Não é um simples deslocamento, ele quer realmente multiplicar o número que tem lá. Operação de atribuir zero. É mais barato eu colocar a igual a zero ou eu aplicar um shore. O programador poderia imaginar que, dependendo da arquitetura, a instrução do shore pode ser mais curta. Mas isso aqui também o compilador resolve. Você não precisa se preocupar em se vai ficar rápido ou se não vai. Esse tipo de operação simples. Normalmente, se tenta otimizar coisas mais complexas, tem mais interdependência. E esse tipo de abordagem de aplicar um shore, por exemplo, aqui, ele vai acabar obscurecendo. Não vou saber, o cara quer fazer o que exatamente aqui. Minha pergunta é a seguinte. Eu já percebi nessa área de programação para embarcados que existem compiladores e compiladores. Eventualmente, pode-se topar com compiladores que não fazem essas otimizações automaticamente da maneira como você está falando. Minha pergunta é, se a documentação não for clara o suficiente para determinar por ela se o compilador faz ou não faz, e muitas vezes a documentação desses ambientes de desenvolvimento deixa muito a desejar, há uma maneira de determinar se ele faz esse tipo de otimização? Pois não. Normalmente, qualquer compilador embarcado tem condições de você gerar o mapfile dele, onde ele vai pegar todas as funções, todas as classes que você fez e vai te dar o código em assembly que ele gerou. Aí você poderia olhar na função ou no método e ver a forma como ele executou. Mas vai ter que entender um pouco do assembly. Em alguns casos, o nível de otimização resolve isso. Se eu colocar no mínimo, ele pode não fazer. Se eu colocar na otimização para velocidade, ele pode escolher fazer isso automaticamente. Depende muito de compilador para compilador. Aqui tem alguns recursos do C++ que eles não têm praticamente custo nenhum ou nenhum custo na maioria deles. São recursos que normalmente vão ser resolvidos no compile time. Eles não vão ficar para o momento em que o código fosse executado. Ele consegue resolver toda a abstração nesse nível aí no momento da compilação. E na hora que eu for executar, já está tudo resolvido, já está tudo abstraído do jeito que eu solicitei. Mas simplesmente ele abstrai, escondendo as funções, não deixando acessar. Ele não vai resolver no momento que for rodar. São exemplos disso. Namespaces. Simplesmente eu escondo algumas coisas das outras. Um namespace, se ele não estiver incluído no outro, ele não vê. É uma coisa que se resolve totalmente em tempo de compilação, normalmente. Sobrecarga de funções. Se eu preciso ter uma implementação que tenha sobrecarga, ele já vai compilar com a sobrecarga de funções. Funções membros táticas. Funções que não são virtuais. Ele consegue resolver totalmente no tempo de compilação. Inicialização padrão para argumento de método. Proteção de acesso, private, public, protected. Tudo isso ele checa as permissões de acesso no momento que ele está compilando. Ele não precisa fazer isso na hora que instancia. New e delete, normalmente, sob certas restrições, não são muito caros. Em alguns compiladores, o new e delete podem disparar exceções, ficar caros no embarcado. A gente vai ver isso mais para frente. Construtores e destrutores, com algumas restrições também. Se eu tiver muita coisa no construtor ou no destrutor que depender de herança, depender de método virtual, de classe virtual, pode acontecer de ter que resolver muita coisa no momento da compilação. Passagem de parâmetro por referência. O que é isso? Eu posso, no C++, ou passar o valor, ou passar o ponteiro, ou passar a referência. A referência, no C++, praticamente é uma nova forma de representar um ponteiro. Mas, na prática, é como se fosse um ponteiro. Se eu passar realmente o parâmetro, ele vai copiar o parâmetro na pilha. Esse parâmetro pode ser simplesmente um tipo SHA, um tipo INT, ou pode ser uma estrutura grande que vai para o meu stack. Isso pode ser perigoso. Você passando por referência, normalmente, na hora que ele compilar, o tipo de parâmetro, o tipo de argumento que vai ser passado no assembly, vai ser o tipo nativo que o meu controlador sabe tratar. Por exemplo, no caso do ARM, no caso do x86, esse tipo nativo é 32 bits. Se eu passo, por exemplo, um valor SHA, ele pode acontecer de ele ter que fazer conversão, fazer alguns tratamentos que deixam um pouco mais pesado. Alguns recursos que são baratos, mas não quer dizer que você pode usar de qualquer jeito, tem que usar com certo cuidado. Funções membro de classe virtuais e funções inlined. Função inlined é aquela que eu crio ela e digo que toda vez que alguém precisar daquilo, não vai chamar uma função para executar. Ela vai estar dentro do código já copiada. O que acontece com funções membros virtuais? Elas permitem implementar comportamento diferente de acordo com o tipo da classe que está no final. E eu posso manter a mesma interface. Na maioria dos casos, a ligação da função membro, você instanciando quem vai ser o virtual, vai estar no runtime. Aí pode se pensar, será que esse runtime vale a pena? Será que ele é pesado? O que é que isso vai trazer para a classe que está com esse membro virtual? Basicamente, o que acontece é que vai ter uma tabela de métodos virtuais, cada classe que precise. E lá vai ter ponteiros para as funções que estão na cadeia de herança lá, que estão instanciadas, que precisam daquela função. Normalmente, esse custo de runtime para fazer isso é determinado. Ele não fica variando, não vai ter momento que é pouco, momento que é alto. Sempre que eu chamar uma função, o custo vai ser o mesmo. Dependendo da arquitetura, segundo esses dois papers aí, vai variar entre 2 e 4 instruções. Basicamente, ele vai na classe, vai ver onde está a tabela virtual, vai trazer para a memória e vai chamar. Isso pode parecer que pode ser feito de uma forma melhor, pode parecer que pode atrapalhar, pode ficar pesado. A gente vai mostrar que, na maioria dos casos, funciona bem. Por exemplo, aqui eu tenho uma classe point, onde eu tenho um inteiro para tipo, um inteiro para coordenada x, outro para y e um método virtual para desenhar. Eu crio uma classe círculo, crio uma classe quadrado derivada de point. O que vai acontecer é que essas funções, essas classes vão reimplementar o método draw, baseado no que ela quer desenhar. No caso da cycle, vai desenhar um círculo, no caso do square, vai desenhar um quadrado. O que é que a gente pode comparar com essa implementação aí? Uma implementação meio que de C, misturado com C++, onde eu leio aquele type que eu coloquei aqui e eu crio um enum para dizer Eu tenho o type círculo, type square, type point. O cara vai fazer, vai desreferenciar esse type do objeto, vai ver se é um círculo, se for, chama o desenhar círculo. Vai ver se é um quadrado, se for, desenha um quadrado. Vai ver se é um point, se for, desenha um point. Normalmente, esse tipo de abordagem aqui sai mais caro um pouco, na maioria dos casos. A não ser que seja um caso muito simples, mas na maioria dos casos é mais barato e mais limpo, mais fácil de manter, mais fácil de mexer sem se preocupar se vai você mexer num canto, vai acabar atrapalhando o outro. Esse tipo de implementação aqui com método virtual. Onde simplesmente eu chamo o draw da classe, ela vai pegar o virtual que está ativo e vai chamar. Normalmente isso é bem mais rápido do que ficar tentando desreferenciar, comparar. Isso num ambiente desktop dificilmente vai fazer alguma diferença, porque a diferença também não é muito grande. Mas num ambiente embarcado, dependendo da taxa, como isso é chamado, dependendo da velocidade de resposta que se precisa ter, pode ter algum impacto. Outra coisa é as funções inline. O que é uma função inline? Eu pego um trecho de código, declaro ele como inline. Todo mundo que chamar aquele trecho de código não vai jogar os dados no stack, chamar a função, executar, recuperar os dados do stack e voltar para onde estava. Ele vai simplesmente pegar o trecho de código que eu escrevi e vai copiar dentro de quem precisa. Como se fosse um copy and paste. O que acontece com esse tipo de funções inline é que você tem que usar com cuidado e em funções que são eficientes. Porque se você tiver uma função inline muito grande, ela não era para estar definida como inline, na verdade era para estar definida como uma função comum. E você erroneamente definiu como inline, ela vai acabar sendo replicada várias vezes. Normalmente o compilador não vai avisar, não vai tirar esse inline para você. E o que vai acabar é que seu código vai dar uma enxada e pode chegar até a não caber, dependendo do que está sendo executado. Funções inline tem que ser otimizadas, eficientes e rápidas. Hoje em dia, o custo de uma chamada de uma subrotina, uma função, é bem mais baixo do que era antigamente na época dos... Que só tinha CISC, na época dos 80, na época dos 8080, 8088. Hoje em dia eu consigo, com uma só instrução, fazer o pop de todos os registradores, fazer o push depois. Ou em alguns processadores, eu posso simplesmente chavear alguns registradores que eu tenho para outro banco, com uma simples instrução e depois trazer de volta. Eles têm funções de salvar e recuperar pilhas bem rápidas. É o caso do Scortex-M3. Eles têm rotinas bem rápidas para empilhar e desempilhar. Não é interessante você ter construtores e destrutores inline. Por quê? Porque pode acontecer de o construtor ou destrutor ter muita coisa implícita lá dentro, além do que você está vendo, que quando for gerar o runtime para executar, fique bem grande. Aí, cada vez que você chamar, você pode estar chamando uma função que vai estar ocupando bastante espaço de código. As funções inline são indicadas para casos onde a função é pequena e eu chamo com grande frequência. É o caso, por exemplo, dependendo da arquitetura, função de CRC pode valer a pena colocar como inline, dependendo da complexidade do CRC. Dependendo do polinômico que você está usando, dependendo se o processador que você está usando sabe multiplicar em uma instrução só ou se ele vai fazer uma instrução bem longa para multiplicar. A maioria dos processadores mais modernos já sabem fazer multiplicações sem grandes problemas. Aí pode se aplicar em alguns casos de CRC, por exemplo. O que é que você deve usar com cuidado, mas não chega a ponto de precisar evitar usar? Não é isso, não é isso. Só tem uma pergunta ali. No caso da função inline, se eu não declarar ela como inline e definir ela no início da classe, quando eu declaro a função e ela é uma função pequena, eu já deixo ela declarada no início da construção da classe, aí ela também é copiada toda hora para dentro, quando eu só me refiro à classe? Eu acho que não. Eu acho que ela não... O default não é o compilador inline, ele fazer o inline. É, porque aí eu não chamo inline ela, declarando no início da classe. Agora, pode acontecer, dependendo do compilador, dependendo do nível de otimização, ele pode achar que vale a pena fazer o inline dela, mas independe da ordem. No C++, em uma classe, normalmente não vai ter diferença se o método está no começo, no final. Eles conseguem se enxergar mutuamente, independente da posição. Fica mais a critério do compilador e do nível de otimização que está usado. Se ele vai resolver fazer o inline ou não, desde que você não tenha pedido explicitamente para ele fazer o inline. Isso aqui você deve usar com moderação, sem evitar, mas usar sabendo o impacto que ele pode ter. O que é que são essas coisas? Templates. Templates é uma coisa bem interessante do C++. Uma coisa que deixa ele uma linguagem diferente da maioria das linguagens. eu posso ter funções templates e telas criadas de várias formas, ter implementação simples de tratamento baseado em tipos diferentes. É uma coisa bem poderosa do C++ e que o pessoal que usa bastante C++ gosta muito de usar templates porque simplifica a vida, deixa o código mais limpo. Luiz, com licença, tem mais uma pergunta aqui. Só voltando à questão anterior dele aqui, se eu declarar só o protótipo da função e não colocar o corpo dela, por exemplo, eu tenho um arquivo H lá e o CPP. Eu declarei o protótipo e não criou o corpo da função e não pode detectar isso como sendo uma função inline? Eu acho que não. Você declara no protótipo, você pode até declarar o código no protótipo, se for o caso, mas eu acho que ele não vai interpretar como uma coisa que se quer que seja inline de não. O que é que se deve usar como moderação também? Herança múltipla. O que é que é herança múltipla? Eu tenho uma classe que ela herda de duas, três ou quatro classes. Isso normalmente se faz usando, você herda de uma classe padrão e você tem uma classe de interface com outra classe. Isso se usa muito no Java também. Você declara uma classe só para fazer a comunicação de duas classes para uma classe não precisar conhecer a outra. As duas classes que querem se comunicar. Você declara uma interface, isso é herança múltipla. A locação dinâmica de memória. A gente vai ver porque tem que usar com moderação também. Templates são considerados hoje a chave de código estático, organizado, moderno. Quando você precisa ter tratamentos iguais para coisas de tipo diferente e você precisa garantir que eles são type safe. que você, se você tem uma função que recebe, tem uma template class declarada e você só definiu que ela vai receber char, você não pode passar um int, ele vai dar erro de compilação. Você consegue ter códigos genéricos e com proteção contra o tipo. Quanto a tipo errado, você não vai conseguir passar um tipo errado para uma coisa declarada como template class. Como você não consegue, na maioria das coisas, não ser mais mais também. Mas, você consegue fazer um código mais genérico e type safe também. No C, uma coisa que se faria, normalmente você ia fazer um cast para alguma coisa comum, ou um cast para void pointer, ia passar, depois ia fazer o cast de volta. Esse tipo de abordagem que se usa no C, você pode vir a ter problema de alinhamento de estrutura, problema de perder a resolução do dado que você está passando. Você está passando um int, o cara está recebendo de um jeito, quando ele devolver, você perdeu precisão. E são coisas que, no C, você não percebe facilmente que elas estão acontecendo. E outra coisa que se verificou é o seguinte, não há um overhead adicional ao que já teria normalmente no tratamento lá. de se utilizar função ou função membro de classe template. Normalmente, o overhead é praticamente o mesmo, não vai mudar muita coisa. Agora, se você não usar com cuidado, como um código de template, normalmente ele vai ser inlined, na maioria das vezes. Se a sua template está fazendo alguma operação muito complicada, você vai acabar causando inchaço no seu código. Ele vai replicar aquilo ali várias vezes, vai acabar ficando pesado. Você deve usar templates, normalmente, para coisas rápidas, que você usa bastante. É mais ou menos a mesma filosofia do inline. Também porque ele usa, na maioria das vezes, o inline para fazer o template. Você tem que ter cuidados especiais com, se você estiver usando compilador, que pode ser usado ou para embarcado ou não, como o GCC. Você pode ter um GCC para ARM, que você use tanto para um ARM 9, que tem megabytes de memória, como para um ARM 7, que tem kilobytes de memória. E você precisa tomar cuidado com a standard template library do C++, porque ela pode ter overheads grandes dentro, se você não configurar para embarcar. Por exemplo, os vectors, os hashes que tem lá, eles podem vir a disparar exceção. E a exceção em ambiente embarcado, a gente vai ver mais na frente, que é bem pesado. Tem que tomar todo cuidado com o STL, tem que usar sabendo o que está fazendo, tentar ver o código que foi gerado. Pode não ser fácil de achar, porque não é um código seu, é um código que está lá dentro do standard template library. Você tem que configurar o compilador para ele saber que é embarcado. O que a gente tentou fazer aqui foi o seguinte, é a implementação de uma pilha com um template class. Eu acho que dá para ver no slide, realmente. Eu não sei inverter nisso aqui não. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Ah, não tem no papel, na verdade. Isso aqui foi colocado, na verdade, ontem. Mas eu disponibilizo para vocês depois. O que melhora assim? Melhorou 5%? Acho que as cores que eu usei não foram muito felizes para fundo preto. Mas, basicamente, o que a gente fez aqui foi o seguinte, a gente definiu uma template class T, que ela recebe um tamanho e a classe que está sendo colocada dentro. A gente tem um vetor aqui dentro, um vetor realmente do C, não é um vector da STL, que é o container que eu vou usar para guardar a minha pilha. Ele tem o size que foi declarado lá em cima. Eu tenho uma variável top, que é para saber onde é que está a posição atual da pilha. Aí, a gente tem nessa stack públicos o construtor, o push e o pop. Aqui, a gente tem a implementação do construtor, que simplesmente ele guarda o top, tem o push e tem o pop. Que simplesmente eles vão copiar para a variável que está ou entrando ou saindo, ou que está na pilha. Ou vão copiar para a pilha. É interessante reparar aqui que a gente não está usando em nenhum momento a alocação dinâmica. Eu tenho uma variável estática dentro da classe e tudo que entra ou sai é copiado ou para dentro ou para fora. Não tem alocação de ponteiro. Quer dizer, aqui está bem otimizado para embarcado. Eu não estou fazendo new, delete, new, delete, porque isso poderia vir a provocar memory leaks. A gente vai ver mais na frente. Aqui a forma como a gente chamaria. Eu declaro a stack lá em cima, como recebendo inteiro, sem posições e digo o nome dela. Pego um valor, sem coloco para dentro, depois pego esse valor e leio. As variáveis que estão no main também são estáticas. Eu não estou criando nem removendo nenhum ponteiro. Sempre que você está programando sem mais ou mais para embarcado, na maioria das vezes é interessante economizar ponteiro. A gente vai ver mais para frente um pouco o porquê. Para que se usa normalmente templates? Para implementar pilha, para fazer fila circular, é bem utilizado para fazer fila circular. Você tem um dispositivo mandando dados. No caso do enviador e do recebedor. Você pode ter uma thread lá ou interrupção que está ali mandando coisas. Você está aguardando e, de forma assíncrona, você pode ter uma outra task do outro lado que está indo lá buscar. E a thread que está mandando fica praticamente isolada da thread que está recebendo. Não sei se vocês chegaram a reparar aqui. Ela é uma implementação thread safe. Não tem... O pop não tem nada... Ou tem... Talvez tenha... Acho que a variável não é... Se for chamada duas vezes pode dar problema, realmente. Mas, você fazendo fila circular, normalmente você consegue ser thread safe. Você pode fazer hash tables, por exemplo. Onde você... Quer fazer uma pergunta? Alguém quer perguntar? Você pode fazer hash tables onde... Imagine que você recebe... Você tem um equipamento... Por exemplo, no laboratório você tem uma máquina que lhe dá a leitura de um certo exame lá que o médico quer fazer. Imagine que a máquina lhe manda o valor, mas junto com o valor ele lhe manda uma string de 100 bytes toda vez. O que é que você teria que fazer no seu código para interpretar isso aí? Você teria que armazenar essa string, cada string possível e associar de alguma forma, por exemplo, com o enum ao que é. Usando hash tables, você poderia guardar em hash tables. Em vez de você guardar a string realmente, você guardaria um código. Normalmente, dependendo do que você está guardando, 32 bits. Que vai ser bem mais compacto. Que você implementa facilmente com template classes. Você implementa também coisas do tipo listing ou receiver. Onde você se registra para receber alguma mensagem que o sistema receba. Por exemplo, eu tenho um servidor de sockets. onde eu posso receber conexões HTTP, FTP, Telnet. Sem imaginar que talvez não seja a melhor opção, mas eu poderia ter um listener para HTTP, ter um listener para FTP, um listener para Telnet. ou poderia ter receivers cadastrados. Poderia fazer filas de mensagem, onde as mensagens vão sendo enviadas e são recebidas do outro lado. São exemplos de utilização de template. Herança múltipla. O que é que tem de ruim aqui na herança múltipla? Imagina um caso aqui onde eu tenho um dispositivo que está recebendo dados pela porta serial. E que esses dados estão encapsulados sobre PPP. Aquele protocolo que a gente usa para modem discado, para celular. Até para DSL é uma certa implementação de PPP. Eu poderia ter projetado aqui e pensado que a classe handle pode herdar de serial port e de PPP. Eu poderia combinar a funcionalidade das duas classes. E agora isso pode ter algum impacto. No caso do C++, esse impacto basicamente é que vai aumentar as tabelas de métodos virtuais. Você começa a poder ter herança virtual para um lado e para o outro. Aí você pode começar... Se tem duas, se tem três, se tem quatro, vai acabar multiplicando as suas tabelas de métodos virtuais. E vai acabar, na hora que você for acionar, gerando mais algum peso no runtime. Mesmo que não seja grande, mas é algum peso de ter que olhar em mais de uma classe para ver de onde está herdando realmente. Sempre que possível, normalmente vai ter formas de se arquitetar um modelo de classes onde você evita estar fazendo muito isso. Não é uma coisa tão ruim como as coisas que a gente vai ver mais na frente aqui, mas é uma coisa que, se puder evitar, é melhor. Pronto, chegamos na alocação dinâmica de memória. O que acontece com o sistema embarcado? Imagine que eu tenho uma memória de 64K bytes e que eu chego numa certa parte do meu código, aloco 100 objetos de 47 bytes, aloco 200 objetos de 30 bytes. Vou querer alocar depois objetos de 1000, removo 100 objetos do primeiro que aloquei, agora não contínuo, deixo buracos no meio, brechas. De forma que a minha memória física vai começar a ficar fragmentada demais. Pode acontecer de chegar um momento de dizer que eu quero um bloco de 1024 bytes. Ele tem 1024 bytes disponível, mas esse 1024 bytes não está contínuo. Se eu não tiver um processo que está gerenciando a memória, que está tentando controlar a alocação, ou que está tentando arrumar a memória, se ela ficar muito bagunçada, pode ficar bastante crítico isso. E a alocação dinâmica, ela introduz um overhead, a alocação padrão dos ambientes embarcados, ela introduz um overhead que normalmente você não sabe exatamente de quanto vai ser. Pode acontecer de você fazer uma alocação agora de 100 bytes, passar um tempo X, você fazer uma alocação de 100 bytes daqui a um minuto, devido a arrumação que a memória estava, passar 3X. Isso é ruim para sistema de tempo real. Porque no sistema de tempo real você precisa, na maioria dos casos, garantir o tempo que as coisas são executadas. E, normalmente, você não tem CPU de folga para ter overheads não determinísticos. E o problema da fragmentação também é bastante sério, porque pode acontecer de seu programa parar de funcionar, porque não está conseguindo alocar, e ou sua plataforma ficar travada, ou, se ela tiver um hot dog timer, ela vai resetar, realmente vai perder todo o contexto que estava em RAM. Vai começar tudo de novo. Tem uma pergunta aqui. Você está falando que a alocação dinâmica de memória, então, tem custo, é isso? Tem custo. No embarcado, ele é considerável. Mas, então, aqui no Recursos Gratuitos, ele está falando que New and Delete, está falando que ele é gratuito, então, não seria? Seria, talvez, se você reimplementar. A gente vai ver mais para frente um pouquinho. Mas, realmente, era melhor ele estar no segundo nível, no que é barato. Pode ser barato ou pode ser caro, depende de como está implementado. O que você pode fazer para melhorar a sua alocação de memória? O seu controle de alocação de memória, deixar mais eficiente, deixar mais rápido? Primeiro, você pode reescrever os operadores New e Delete do C++, ou globalmente, ou por classes. Você pode, em uma classe específica, ter uma implementação de New e Delete específica para ela. E você pode, no escopo global, definir New e Delete que sejam determinísticos e melhorar a sua eficiência. Ou até definir New e Delete que não disparem exceções. Que, no caso, quando você tem um sistema ou embarcado ou não embarcado, pode acontecer de disparar essa ação. Outra estratégia, além de reescrever, você ter pools de alocação de memória. Onde você poderia, por exemplo, dizer, eu tenho uma região de memória aqui dedicada para alocar blocos maiores do que 512 bytes. Eu só aloco aqui blocos maiores do que 512 bytes. Eu tenho uma outra região onde eu aloco blocos de até 64 bytes, por exemplo. Uma outra região onde eu aloco de 128 a 512. Eu dividi, meio que de forma determinística, a minha arrumação da memória, impus de forma que eu consiga, no momento que precisar, estar usando a forma mais eficiente de fazer e tentar deixar esse processo mais determinístico. E outra coisa que pode se fazer é ou alocar a memória o máximo possível de forma estática, ou você utilizar a alocação por meio de pilha. A estática seria definir o máximo possível de variáveis sem precisar de alocação dinâmica. Se elas vão ser a maior parte do tempo utilizadas no seu código, você pode deixá-las definidas fixas. Não precisa fazer alocação dinâmica para uma coisa que você não vai alocar agora para daqui a um tempo desalocar. Se ela vai sempre estar lá, ela pode ser usada de forma estática. Outra forma é você colocar dentro dos métodos as variáveis que os métodos vão usar, de forma que quando ele sair do método, aquela área ali vai ser jogada fora. Quando ele entra, ele cria as variáveis, quando ele sai, ele joga fora. As variáveis estão guardadas em uma área de pilha, em ambiente embarcado. Uma delas é classes-bases-virtuais. É você ter... A classe de onde você está herdando, ela tem a abstração de virtual também. Você não... No tempo de compilação, você não sabe de onde você está herdando. Só na hora que for o runtime que ele vai descobrir. O Dynamic Cast, o Runtime Type Identification, as exceções e a pouca utilização de ROM. A gente vai ver um por um aqui. Classes-base-virtuais. Quais são as maiores implicações diretas aqui de você usar classes-base-virtuais? A primeira, segundo essa referência daí, é que elas vão aumentar bastante a complexidade de runtime dos construtores e destrutores. Porque eles vão ter que estar checando a herança virtual da classe, não de método, no runtime. Isso foi demonstrado que em ser mais embarcado é bastante pesado. E ela causa overhead, praticamente, a todo o código da classe que tem herança. que precisa de herança que está influenciada pela classe-base-virtual. Uma coisa que se fala é o seguinte. Em sistemas embarcados, normalmente, você consegue fazer um projeto limpo, em termos de diagrama de classe, onde a herança seja mais linear. Ela não seja uma herança tão virtualizada, que demande tanto recurso para descobrir de onde ela está vindo. No caso do PC, isso aí, digamos que pode não ser uma coisa muito eficiente, mas dificilmente vai fazer diferença. É uma coisa que você poderia usar, dependendo do que você está fazendo. Mas, no embarcado, isso pode ser bastante pesado. Dynamic Casts. Com licença, mais uma pergunta aqui. Voltando às classes-bases-virtuais, aquilo que você acabou de dizer também se aplica às classes-bases-virtuais, às classes-bases-virtuais puras, ou seja, que só têm métodos virtuais? Boa pergunta. Eu precisaria investigar. Tem compilador que já tem o scope do Embedded C++, que dá para você trabalhar. Ele tem uma otimização melhor quando elas são puras. Então, você consegue trabalhar com eles sem causar um grande overhead. Agora, por exemplo, no GCC, até algum tempo, até uma versão 4.3, alguma coisa lá, você tinha muito overhead. Agora, ela está mais otimizada e depende da plataforma também. Porque o GCC é uma caixinha de surpresa. É um guarda-chuva bem grande. É um guarda-chuva bem grande e há plataformas que estão bem customizadas, que dá para você usar. Outras que... Então, isso depende da plataforma, depende do compilador. Isso é um pouco relativo. Qual foi a sua operação? A IR. O Embedded Workbank da IR. E o da Green Hills também, ele é altamente customizado para isso daí, ele trata isso legal. O da Green Hills é bem customizado para real-time mesmo. Chama real-time crítico. Realmente tem que ser. Dynamic Casts. Dynamic Casts, você pergunta a classe. Você tem uma classe lá que você sabe que ela é um carro. Mas você pergunta a ela, você é um Mercedes? Você é um Corsa? Você é uma Ferrari? O que acontece no C++ Embarcado é que isso vai ficar bastante pesado em termos de memória, em termos de processamento. Porque ele tem que ter meio que a estrutura do que está na classe, meio que conhecer bastante a classe. Ele vai ter um overhead de código para descobrir o que é. E o que se recomenda, no caso do Embedded, é você usar o Operator Type ID, em vez de usar o Dynamic Casts. Vai dar praticamente no mesmo resultado. E é bem mais leve do que ficar fazendo o Dynamic Casts, que em ser mais embarcado ele não é muito eficiente. Chega a ser pesado, dependendo da classe que está lá, o que é que ele precisa estudar da classe para saber. E eu acredito que esse overhead deve ser variável também. Vai ter classe que ele vai descobrir rápido, vai ter classe que ele vai ter que rodar muito para descobrir. E aí torna-se uma coisa que não é muito prática para ser utilizada sem muito cuidado. Os Runtime Type Identifications. Acho que eu confundi um com o outro ali. Dynamic Casts. É o Runtime que faz isso que eu estava falando, não o Dynamic Cast. No Dynamic Cast você converte de um para o outro. A gente tem Runtime, não é? Ele misturei aqui. Mas o RTTI é que faz essa correspondência aí para saber o tipo da classe na hora que está rodando. Esse aqui introduz um overhead considerável também no código. Ele tem que identificar o que é na hora que está executando. E é recomendável evitar esse tipo de recurso, pelo menos na maioria dos compiladores embarcados. Eu acho que isso deve dar problema. Até quando o pessoal do GCC recomenda o que é que você deve fazer para customizar o seu GCC para ambiente embarcado. Duas coisas que ele manda remover são o Dynamic Cast e o RTTI. E no Embedded C++, esse padrão está fora, não é, Alberto? Eu acho que nem no Extendido tem. Será que tem? A Multi, lá da Green Hills, ele tem um RTTI dele específico, só que só para algumas plataformas. Mas no Embedded C++, a especificação pura não tem. Não tem, né? Nem Dynamic Cast, nem Runtime, né? Exceções também. O tratamento de exceções, que o que é que é? Você está executando um trecho de código, você dá um try e, dependendo do que acontecer, você pode ou tratar essa exceção ou tentar fazer um workaround e passar direto. Esse tipo de tratamento, ele inclui o overhead em cada chamada de função. E, segundo a literatura, ele é um dos recursos mais caros que você tem no Embedded C++, quando usando ele em plataformas embarcadas. Basicamente porque ele usa por baixo, na maioria das implementações, o RTTI, para conseguir saber o que foi que provocou o erro. Aí isso deve ser evitado na plataforma embarcada. Luiz, só um comentário de exceções. A quem trabalha com sistemas embarcados mesmo e usa exceções, só que ele reescreve totalmente e o comportamento não tem nada a ver com as exceptions defaults, C++. Exatamente. Aí, então, fica a pessoa, às vezes o desenvolvedor fica um pouco confuso. Se for assim, pô, mas está aqui, a Application Note está usando esse exception aqui, está indicando, mas, na realidade, a plataforma está usando o exception não padrão, que não faz nada do que a exception padrão faz. É que a exception padrão é bem mais pesada, né? Outra coisa que você deve evitar, acho que a gente está no final já aqui, é a pouca utilização de ROM. Sistema embarcado, normalmente, você vai ter mais flash do que RAM. Aí, o máximo de coisas que você puder colocar na ROM, coisas que não vão mudar, melhor. Você vai ter mais RAM para o seu código usar. No caso de você usar uma plataforma mais completa, pode acontecer de o código que for ROMABLE, ele poder ser melhor compartilhado entre instâncias diferentes. ele pode ser dividido entre várias instâncias, ou até entre vários processos. No Linux, normalmente, isso acontece. Ele pode compartilhar o bloco de código, o bloco de constante. No caso do Linux, ele faz isso usando memória compartilhada. Eu posso ter uma memória que não muda, que dois processos estão vendo, e que eu não preciso, toda vez que eu instancio o processo, recriar aquela região ali. Ele compartilha. O que pode ser colocado em ROM? Basicamente, objeto que o inicializador dele seja constante e que não mude. coisas que você declara como const, são um exemplo. Você bota const e isso, você definiu que aquilo ali não vai mudar, você dá um valor na hora que cria ele, isso pode ser colocado em ROM. Construtores, em geral, não são ROMABLE, porque ele vai ter que determinar no runtime de onde ele está herdando, o que é que ele precisa calcular, o que é que precisa determinar no runtime. Mas, existem casos onde o compilador pode, na hora que vai ver teu construtor, ele consegue olhar as outras classes e dizer, não, isso aqui sempre vai inicializar com esse valor aqui, independente do que está no runtime. Então, ele conseguiria colocar isso em ROM. Outra coisa que você pode fazer nem sempre acreditar no que a regra diz, no que se ouve falar de tal compilador, de tal compilador, você pode, na maioria dos ambientes embarcados, ver a listagem do assembly que foi gerado pelo teu código. Aí, você pode focar nos pontos que podem causar grandes inchaços no código e ver se o binário que foi gerado está otimizado quanto àquela implementação ali, se está feita corretamente, se era melhor fazer de outra forma, baseando no que você vê no assembly gerado. Pode ser, às vezes, difícil, porque a gente tem assemblies bastante diversificados entre diversas arquiteturas. Por exemplo, um assembly de um ARM, ele é totalmente diferente de um assembly de um x86. No assembly do ARM, por exemplo, posso ter qualquer instrução executada de forma condicional com um único opcode. Numa plataforma CIS, que eu teria que fazer uma comparação, olhar a flag e executar depois. Aí, pode ficar um negócio ruim de ler, mas o que dá para ver, basicamente, é se ficou muito longo aquele código ali. Você consegue, mesmo sem saber exatamente o que ele está fazendo ali dentro, você consegue saber se ficou longo ou não para uma coisa que você sabe a frequência com que ela é chamada, sabe a memória que você tem. Aqui, algumas referências. tem documentos de alguns autores aqui, tem um documento do ISO, que se fez um relatório técnico de performance de C++, incluindo plataformas embarcadas. Tem alguns papers. Um detalhe interessante é que esse trabalho aí, que foi feito da ISO, todos esses autores que estão aí, eles trabalharam aí. Eu acredito que sim. Tanto o Bjarne, principalmente o Dan Sacks, eles trabalharam na produção dele e ele é referência de alguns guidelines. É. A gente pegou algumas coisas de recomendações, de guidelines, realmente de lá. é um documento muito bem escrito. Um outro detalhe, sobre aquele comentário que eu havia feito sobre Exceptions, dependendo da plataforma que o cara, que o desenvolvedor trabalha, de repente trabalha no Super Edge 4 lá, com muita memória, dependendo de um ARM 9, um ARM 11, isso não se aplica muito e tem gente que trabalha normalmente. Basta ter uma política interna de como usar adequadamente receptions, RTTI. Isso vai um pouco das boas práticas do próprio grupo, do próprio time. Exatamente. Pronto, era isso. Pessoal, alguém tem pergunta? Pela sua experiência, qual a plataforma mais simples em que o uso de ser mais mais aceitável? Pela experiência que eu tenho, os ARMYs, a maioria dá para usá-los, de ARM 7, ARM Cortex-M3, você tem hoje o IAR, Embedded Workbank, que é C, C++, você tem o QA, que é C, C++, você tem o GCC, que consegue gerar também. Eu acho que as plataformas, Codefair também deve ter, as plataformas SuperEdge, PowerPC, eu diria assim, de forma genérica, a maioria das plataformas de 32 bits deve comportar. A menos que ela tenha muito pouca memória, mas, se tiver desde alguns kilobytes de memória, já dá, em princípio, para usar. Agora, vai variar de caso a caso o que dá para rodar e o que não dá para rodar. Você tem algum blog? Não, não. site, nada? Nada, mas vocês podem entrar em contato pelo e-mail, qualquer dúvida que a gente esclarece. O incentivo para você criar o seu blog? Exatamente. Montar uma comunidade? Você quer falar alguma coisa? Estou precisando, realmente. O problema é tempo, não é, Luiz? É, o problema é tempo. Agora, só complementando a resposta ali, por razões que eu não sei explicar, algo que é muito comum você encontrar hoje é o pessoal que trabalha desenvolvendo aplicações multimídia com o SK4 usando o C++ com algum RTOS, Linux. Não sei explicar exatamente o porquê, mas é muito comum. É muito comum. Ultimamente, quase todos os desenvolvedores que eu encontrei que estavam trabalhando com o C++ para sistemas embarcados estavam numa plataforma dessa ou migrando para um ARM, mas partiu e iniciou com o SK4. Mais uma pergunta? Só para complementar o que ele falou, o pessoal lá na Paraíba que está desenvolvendo o Ginga está usando o C++ embarcado e a setup box que o C++ ficou, mas teve uma performance melhor foi com o Super H, que você falou aí. então o Ginga ele está todo de C++ tem uma abstração do Direct-FB para a imagem e o pessoal está todo de C++ e ele se comportou melhor nas setup box que usavam o Super H como processador.